Não é barroca? Todo mundo! Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que viviu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de comida e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que viviu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de comida e sem vontade Com passos de comida e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mais Apenas não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Eu vou dizer que foi ruim Também não te quero mais 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 Não te quero mais